Olá, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Mas antes de começarmos pessoal, como hoje é o primeiro vídeo do ano, quero desejar a todos vocês um feliz 2020. E agradecer a todos os inscritos nesse primeiro ano de vida do canal. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma biografia. E se gostar do vídeo, deixe seu like. Agora vamos lá. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Nikola Tesla. Essa biografia foi um pedido feito nos comentários pelo seguidor do canal Leandro Figueiredo. Excelente sugestão. Nikola Tesla foi um fantástico físico, engenheiro e inventor austríaco. Ele deixou diversas contribuições para o desenvolvimento tecnológico. Dentre seus principais estudos, podemos citar a transmissão a rádio, o controle remoto, a física no queplear, a robótica, o radar e o sistema polifásico de corrente alternado, que é hoje a forma como todo o globo é iluminado. Se não fosse por Tesla, nenhum equipamento eletroeletrônico existiria, como seu computador, seu celular, aparelhos eletrodomésticos. Mas cuidado, caso você não saiba, no Brasil temos pelo menos duas mortes envolvendo eletricidade por dia. Nikola Tesla nasceu no dia 10 de julho de 1856 na aldeia Smiljan, no império austríaco, que hoje pertence à Croácia. Tesla nasceu durante uma tempestade de raios bem forte. Ironicamente, a parteira disse que aquela criança seria uma criança das trevas, por considerar a tempestade um sinal ruim. Mas a mãe retrucou dizendo, não, dá luz. Filho do padre Milutin Tesla, presbítero da igreja ortodoxa e de Ducamandice. Sua paixão por invenções vem de berço. Sua mãe descendia de uma família de inventores. Muito talentosa, ela fez diversos utensílios domésticos e memorizou poemas épicos, sem nunca ter aprendido a ler. Nikola foi o quarto dos cinco filhos. Seu irmão mais velho, Dan, morreu num acidente quando andava a cavalo. Quando Nikola tinha apenas cinco anos, ficando apenas suas três irmãs, Milka, Angelina e Marika. Em 1862, a família mudou-se para Góspik. E Nikola frequentou a escola, conseguindo fazer os quatro anos escolares em apenas três. Em 1873, Tesla iniciou seus estudos sobre engenharia elétrica no Instituto Politécnico de Graz, na Áustria. E ficou fascinado pela eletricidade e estudou as utilizações da corrente alternada. Depois foi estudar na Universidade de Praga, mas ele nunca conseguiu concluir o curso. A memória de Nikola era eidética, ou seja, fotográfica. E ele conseguia memorizar o conteúdo de livros inteiros e imagens em grandes detalhes, vendo apenas uma vez. Tesla relatou na sua autobiografia que tinha momentos pormenorizados de inspiração. Desde a infância, tinha flashbacks de acontecimentos anteriores de sua vida. Depois começou a ver clarões de luz que o cegavam, muitas vezes acompanhados de alucinações. A maioria das vezes, as visões estavam ligadas a uma palavra. Por ouvir apenas o nome de um assunto, involuntariamente o visionava com detalhes realísticos. Nikola podia visualizar uma invenção no seu cérebro, na sua forma mais precisa, antes de avançar para a fase de construção. Em 1881, mudou-se para Budapeste, começando sua carreira de engenheiro, indo trabalhar na Western Union Telegraphic Company. Tornou-se engenheiro eletricista do primeiro sistema telefônico do país. Mas foi em 1882 que Tesla descobriu algo que faria muita diferença na vida de todo mundo dali para frente. Eu estou falando do campo magnético rotativo, que é um princípio fundamental da física, sendo a base de todos os dispositivos que usam corrente alternada. Nessa mesma época, ele começou a trabalhar na Companhia Continental Edison, em Paris. Nikola era um profissional extremamente dedicado e disciplinado, por isso ele dormia apenas duas horas por noite. Era obcecado pelos números 3, 6 e 9. Limpava seus pratos todos os dias com exatamente 18 guardanapos, divisíveis por 3, e dava 3 voltas no quarteirão todos os dias. Tesla levava esses números tão a sério a ponto de não se hospedar em quartos de hotéis que não fossem divisíveis por 3. Segundo ele, esses números são a chave do universo e podem revelar como a natureza e as energias contidas nela funcionam. Muitos estudiosos acreditam que civilizações antigas detinham esse conhecimento e o usaram de várias formas, como na construção das pirâmides e em outras que impressionam pela sua complexidade em diversas partes do mundo. Mas vamos ao que realmente interessa. Em 1884, Nikola Tesla foi convidado por outro gênio, Thomas Alva Edison, para trabalhar com ele nos Estados Unidos e mudou-se para Nova York. Seu sonho era ir para os Estados Unidos para aproveitar o poder das cataratas do Niagara Falls. O que parecia ser uma oportunidade fantástica para Nikola, acabou virando um pesadelo. O atrito começou quando as opiniões de Tesla e Edison sobre a corrente contínua começaram a divergir. Em 1885, Nikola disse a Thomas que poderia reprojetar os ineficientes motores e geradores de Edison, fazendo melhorias de serviço e economia. E Edison respondeu, você terá 50 mil dólares se conseguir fazê-lo. Depois de meses de trabalho, Tesla conseguiu e foi pedir a Edison os 50 mil dólares. Thomas respondeu que estava apenas brincando quando disse aquilo e que Tesla não entendia o humor americano. Edison ofereceu 10 dólares de aumento semanal para Nikola, que não aceitou e demitiu-se imediatamente. Logo após romper com Edison, encontrou Raleigh, que o apoiou em suas ideias de arcoiluminação, usando eletroímã para uniformizar a alimentação do carbono e, consequentemente, a luminosidade também. Mas, assim que o empresário encontrou um método lucrativo, Tesla foi demitido, sendo então obrigado a voltar para Nova York, onde começou a trabalhar cavando valas. Mas, como nesse mundo nada é por acaso, as valas que Tesla abriu eram para os cabos de conexão da Western Union Telegraphic Company, onde o seu supervisor, Alfred Brown, pôde perceber a capacidade do inventor em relação às correntes alternadas. E o apresentou a um amigo, o advogado Charles Peck. Ambos o apoiaram financeiramente e, em abril de 1887, Nikola Tesla abriu a Tesla Electric Company. Tesla desenvolveu uma forma de tornar viável o uso da corrente alternada polifásica, que é, sem dúvida, uma forma muito mais eficiente e barata de transmitir energia a longas distâncias. Ele queria que todos tivessem acesso à energia elétrica e via isso como uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas, infelizmente, a ganância de poucos limitou as ações desse gênio. Thomas Edison baseava a sua tecnologia no uso da corrente contínua, que, por sinal, já estava estabelecida para uso público e gerava muito lucro para ele. Para ter luz em casa, usando o sistema de Edson, seria necessário ter uma usina de energia elétrica a cada quilômetro quadrado, o que é algo totalmente inviável. O sistema de Tesla era fascinante e usava cabos mais finos, podendo alcançar tensões maiores, além de conseguir transmitir energia elétrica para distâncias muito maiores. Portanto, se Nicola conseguisse mostrar ao mundo a eficiência e as vantagens da corrente alternada, certamente ia afetar todo o patrimônio de Thomas Edison, que deixaria de ganhar muito dinheiro. Foi nessa época que Thomas Edison usou uma cartada de mestre que chocou o mundo. Caso você ainda não saiba, a corrente alternada é muito mais perigosa que a corrente contínua. Sabendo disso, Edison decidiu mostrar ao mundo a famosa corrente assassina de Tesla. Para isso, Thomas Edison eletricutou cruelmente vários animais com corrente alternada, como gatos e cachorros, e o mais impactante. E que ficou mundialmente conhecido foi quando ele mandou eletrocutar um elefante. O impacto foi tão gigantesco quanto o animal, e os investidores perderam interesse na corrente alternada de Tesla. Thomas Edison teve essa ideia absurda simplesmente por dinheiro e poder. Os empresários foram abandonando um a um o apoio que davam, e Tesla acabou sem nenhum lucro na sua empresa. Esse foi o início da guerra das correntes, onde Tesla, por mais que demonstrasse a eficiência da corrente alternada, perdia para o interesse de lucro dos empresários com a corrente contínua. Em 1887, Nikola Tesla vendeu a sua patente de corrente alternada para George Westinghouse, que convenceu o governo americano de adotar a corrente alternada como modelo padrão, porque era um meio mais eficiente de distribuição de energia. Por ironia do destino, Thomas Edison acabou perdendo a guerra das correntes elétricas, justamente por interesse financeiro das grandes empresas, que perceberam que o sistema de Tesla era muito mais barato e funcional, se tornando o padrão global. Em 1891, aos 35 anos, Nikola Tesla naturalizou-se americano. 18 anos depois, em 1912, Tesla se recusou a dividir o prêmio Nobel de Física com Thomas Edison, e o prêmio foi dado para outro pesquisador. Além do sérvio, Nikola era fluente em sete outros idiomas, tcheco, inglês, francês, alemão, húngaro, italiano e latim. Tesla registrou aproximadamente 40 patentes nos Estados Unidos. Todas foram compradas por George Westinghouse, e mais de 700 patentes mundiais, entre elas a famosa bobina Tesla. Nikola, muito comum em museus e centros científicos hoje. Sua visão incluía a exploração da energia solar e o poder do mar. Ele também previu comunicações interplanetárias e satélites. Nikola patenteou o sistema básico de rádio em 1896. Sua publicação continha todos os diagramas esquemáticos, que em dezembro de 1901 foi usado por Marconi, estabelecendo a comunicação sem fio entre o Reino Unido e o Canadá, que lhe valeu o prêmio Nobel em 1909. Só que parte do trabalho de Marconi pertencia a Tesla. Durante os anos de glória, Tesla morou no hotel Waldorf Astoria, em Nova York. Lá organizava jantares convidando pessoas famosas, que testemunharam experiências elétricas espetaculares em seu laboratório. Na meia-idade, Tesla tornou-se amigo íntimo do escritor Mark Twain. Nos seus últimos anos de vida, Tesla tornou-se vegetariano. Ele dizia que o abate dos animais era imoral e cruel. Fora que era errado comer carne, um alimento tão caro, quando um número elevado de pessoas estava passando fome. Era obcecado por limpeza e higiene, chegando a ser considerado misofóbico, que é a pessoa que tem medo patológico do contato com a sujeira. Nicola adorava pombos e os alimentava com sementes especiais no Central Park, chegando mesmo a trazer alguns desses pombos para o seu quarto de hotel. Era amante dos animais, lembrava com saudade do gato que tinha tido na infância, o magnífico Matsak. Era conhecido por sua teatralidade, apresentando as suas inovações ao público de uma forma artística, quase como um mágico. Porém, na sua vida pessoal, era propenso à reclusão. Mas, quando participava da vida social, as pessoas o consideravam uma pessoa agradável. Nunca se casou, era celibatário. E afirmava que a castidade era muito útil para sua capacidade científica. Mesmo assim, muitas mulheres se apaixonaram por ele. Mas, às vezes, Tesla demonstrava traços de crueldade. Expressava abertamente sua repulsa por pessoas gordas. E chegou a demitir uma secretária devido ao seu excesso de peso. Em muitas ocasiões, ordenou a sua secretária que fosse para casa e mudasse o vestido. Se recusava a posar para fotos, posando apenas uma vez, a pedido da princesa Vilma Lufparlag. Nikola Tesla faleceu no dia 7 de janeiro de 1943, no Hotel New Yorker, onde morou os últimos 10 anos de sua vida. Hoje, completam 77 anos de sua morte. E como o mundo melhorou graças aos seus inventos. Mais de 2 mil pessoas compareceram ao seu funeral. Entre elas, a primeira dama Eleanor Roosevelt e vários prêmios Nobel. Nikola Tesla foi cremado em Nova York. E suas cinzas colocadas numa esfera de ouro. A forma preferida de Tesla. E está em exposição permanente no Museu Tesla, em Belgrado. Juntamente com sua máscara mortuária. Muito do trabalho de Tesla obedece aos princípios aceitos pela ciência. Mas, a sua personalidade extravagante. E suas alegações, por vezes, um tanto místicas. O tornaram uma figura popular entre os seguidores da teoria sobre o conhecimento oculto. Mesmo durante a sua vida, alguns acreditavam que Tesla era realmente um ser angélico venusiano. Que foi enviado à Terra para revelar conhecimentos científicos à humanidade. Quando Tesla morreu, em 1943, o governo americano recolheu todos os seus documentos e pertences. A maioria de suas coisas pessoais foram devolvidas à família. Alguns desses itens foram doados para o Museu Tesla, em Belgrado, capital da Sérvia. Mas, vários documentos secretos de Tesla continuam nas mãos do governo dos Estados Unidos e nunca foram divulgados. Em 1960, a Conferência Geral sobre Pesos e Medidas introduziu o termo Tesla ao Sistema Internacional de Unidades para a medida da intensidade do campo magnético. O Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, do qual Tesla foi vice-presidente, criou um prêmio em homenagem a ele. E é atribuído a indivíduos ou equipes que tenham contribuído de modo extraordinário para a geração e utilização da energia elétrica. E é considerado o prêmio de maior prestígio na área da energia elétrica. Tesla recebeu muitos prêmios e condecorações antes e depois de morrer. Entre eles, na Tchecoslováquia, a mais alta ordem do Leão Branco. A cratera Tesla, no lado mais distante da Lua, e o asteroide 2244 Tesla, foram nomeados em sua honra. Nikola Tesla figurou em notas e moedas de dinar, iugoslavo e sérvio. Centrais elétricas, aeroportos, monumentos, suas ideias foram tão revolucionárias que no estado de Nova York e em muitos outros estados nos Estados Unidos. O dia 10 de julho, aniversário de Nikola Tesla, foi proclamado como o dia de Tesla. Nikola Tesla figura entre as 100 pessoas mais famosas dos últimos mil anos. E ele foi um dos grandes homens que criaram o divisor de águas na história humana. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com os amigos, porque juntos somos mais fortes. O canal Loucos por Biografias traz novas biografias em áudios nos podcasts e em vídeos no YouTube a cada quatro dias. Clique no sininho para não perder nenhuma novidade. Até mais!